e vamos de Rodrigo Eli então Rodrigo Eli jogador que surpreendentemente também né não surgiu no radar em nenhum momento não foi um nome que vazou ali das dos vários monitorados pela pela direção do Grêmio Rodrigo Eli que a base do Grêmio né base do Grêmio ele deixou o tricolor ali em 2010 para ir para a base do Mila sub-20 jogou no Redina jogou no Varese jogou no Alavês Nottingham Forest estava no Almeria e tá assim negociações caminhando muito bem para chegar o Grêmio Dani é um zagueiro de 29 anos alto 1,88 é Ítalo Brasileiro né tem essa dupla nacionalidade jogou muito tempo na Itália por isso essa essa situação é tinha contrato por lá até junho de 2024 Dani o jogador ele joga nas duas posições ele é destro mas joga tanto na zaga pela direita quanto na zaga pela esquerda quanto na zaga central faz qualquer uma dessas posições apesar do Grêmio tá virando né essa essa característica para a maioria dos jogos atuar com três zagueiros então consequentemente isso te exige que você tenha uma peça a mais ali né no no geral falar que surpreende um pouquinho o Grêmio nessa janela e nessa nesse contexto todo e atrás de um zagueiro acho Rodrigo ali um bom nome né é um zagueiro que a gente não tá falando aqui dos gigantescos da 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 Europa porque tem torcedores vezes que vai comete um absurdo de medir por isso cara jogou onde ele jogou jogou no Almeria jogou no é o Jeromel também né então assim acho que acho que o Grêmio faz uma boa contratação muito boa de verdade é perfil Bruno Vini assim jogador que que o Grêmio foi lá buscou veio de fora sem ninguém esperar muito acho que o Rodrigo ali tem tudo para render bastante um retorno ao Grêmio 13 anos depois mas me surpreende por ser a contratação de um zagueiro né nessa janela né não esperava contratação de um zagueiro mas meu querido Rodrigo ali tá tá sim em negociações avançadas e deve ser mais um que chega ao Grêmio junto né compondo né Luan e também o Lucas Bessosi Dani tanto o nome do Rodrigo ali quanto um reforço para a zaga e aí eu tô achando que o Jeromel o Jeromel vai demorar para voltar mais do que já tá demorando ou pelo menos a direção do Grêmio não tem convicção de que o Jeromel vai voltar rapidamente né não sei se é confirmado isso mas eu acho que a direção do Grêmio não tem convicção e se voltar o Jeromel a direção não tem convicção que ele consiga jogar bem no início assim demore então eu acho que também por isso também pelas reclamações da torcida nos últimos jogos porque a defesa do Grêmio não é isso tudo e eu acho que por ser um negócio de ocasião talvez né assim um jogador mais acessível no mercado eu esperava que fosse um zagueiro um pouco mais consolidado mas eu entendo que o Grêmio não tem condições financeiras para trazer um zagueiro tipo o Mina daí o salário seria altíssimo o Grêmio não tem condições né então acaba ficando bem pelo menos o Grêmio trouxe alguém né trouxe alguém que pode dar certo pode ser melhor que o Bruno Vini se for se for que nem o Bruno Vini tá ok mas eu esperava que fosse melhor que o Bruno Vini fosse um zagueiro porque eu tô achando a zaga do Grêmio os jogadores tirando o Kahneman né mas até o Kahneman eu tô achando a zaga do Grêmio num decrescente nesses últimos jogos tô achando ela mal muito mal não tô gostando assim sabe então eu esperava que tivesse um zagueiro para melhorar se esse status corre da zaga do Grêmio e aí se viesse um cara melhor né que o Bruno Vini e Bruno Alves e o Kahneman aí sim o Grêmio ficaria melhor de zagueiros mas vamos ver vamos ver o que que vai se apresentar se o Rodrigo ele vai ser bem ou não né vai ser um bom reforço ou não é mas gosto eu gosto bem até dentro desse desse contexto mesmo da chegada do Rodrigo ali né é um jogador que 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 acho que tem tudo para tudo para render vamos ver né os detalhes quando ele chega exatamente o Grêmio tem até o dia dois para fechar essa contratação mas é um negócio que tá caminhando bem para que isso realmente aconteça fechando isso já é então né Dani o quarto nome da janela a gente fecharei com Iturbi com Luan o Lucas e também o Rodrigo ali talvez o Grêmio indo buscar mais jogador dentro daquelas peças né Dani que que foram faladas ali é o nove para o Soares para a reserva do Soares que que teoricamente ainda falta mas esse acho que a partir do anúncio da permanência do Uruguai acaba dando uma caída porque o André tá numa ascendente muito grande e o Soares ficou então o Grêmio mudando um pouquinho o foco para fazer essa composição de elenco né amigo e o Renato batendo com o que o Renato falou né o Renato falou reforços e ele falou ontem na coletiva que tinha mais gente para vir aí até o final da janela talvez seja o Rodrigo e talvez mais um jogador ó isso aqui é legal ó de ver que ele marcou Benzema já e essa experiência aqui dele no futebol espanhol com jogadores como Benzema é importante né agora ficou muito mais fácil para os testes ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor aplicativo Portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão